Fala pessoal, tudo bom? Eu vim aqui falar das novidades dos lançamentos da O Boticário Ciclo 17 Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva Você que gosta da O Boticário, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades Tudo antecipadamente Se inscreva no canal Deixa aquele like para ajudar aí E ative o sininho das notificações Não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais sobre os lançamentos Já falei dos dois Boticário 214 que vai saindo Mas vamos falar um pouquinho mais sobre elas também Primeiro então é o Boticário 214 Golden Gardenian Quero ressaltar aqui que no vídeo passado eu tinha falado que era Golden Garden Porque estava abreviado na minha revista Mas é Boticário 214 Golden Gardenian E fala assim, combina o calor e a sofisticação do Amber com a Gardenia dourada Cuja fragrância é obtida nos jardins da Polinésia Francesa Em seus dias quentes e ensolarados O resultado dessa combinação é uma composição iluminada e sensual Olha que perfumante vai ser Eu imagino assim, imagino assim, uma fragrância extraordinária Gardena é delicioso o cheiro dela Fraganças, eu gosto E também falando aqui que é uma fragrância inspirada nos dias quentes e ensolarados Então pode ter certeza que o cheiro vai ser maravilhoso Vai ser meio que sensual, iluminado Vai ser também bem versátil, vamos dizer assim Segundo então é o Botica 214 Musk Cedro Fala assim, é uma combinação elegante de um blend de notas de cedro Com nuances especiadas da canela do Laos Em contraste com as notas envolventes do Musk Esse encontro de notas intensas revela uma fragrância amadeirada marcante Olha que perfumante também Então esse daí, apesar de eu achar que era masculino Ele vai vir na ânfra igual as outras também Que é aquela ânfra toda lapidada, feminina Então pode ser que seja versátil Mas não totalmente masculina ela Esses dois Botica 214, assim como os outros da linha Eles vão ser Heroide Parfum 75ml E custará R$159,90 E o terceiro lançamento aí vai ser para aumentar o portfólio então Das fragrâncias da garotada aí Já temos o Malbec Play, que é para a molecada E agora vamos ter então Quasar Next Fala assim ó Combinando notas frescas da bergamota Limão, folhas verdes e um fundo amadeirado Quasar Next é uma fragrância perfeita Para acompanhar as mais diversas aventuras Então vai ser uma coluna de 50ml Vai ser para meninos a partir de 6 anos de idade Achei bem interessante ela, né? Porque além de ser própria já para a garotada Já a uma certa idade Ela vai ter uma... Uns ingredientes bem pesquinhos Então vai ser uma fragrância bem versátil Bem pesca Os dias calor mesmo Como está tendo aqui agora E também na campanha 17 Teremos lançamento de um Body Express Da linha Breeze então Que é o Doce Tarde Parece que vai ser uma fragrância bem... Bem levinha para a tarde Vai ser muito gostosinha ela Mas ela é edição limitada Então passe na Oboticário Se você gostar Compre Porque depois não tem mais então Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Deixe aquele like para ajudar Me segue lá no Instagram Se você ainda não segue É arroba Eicomby Está aqui no box de informação E é isso Até a próxima então Tchau 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 Tchau